Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo chamado Angela 2 Esse é o 2, Gabi É só isso? Angela 2? Angela 2, é isso aí Minha Angela 2 Oi Angela, tudo bom? Muito prazer Nossa, a Angela cresceu A Angela que eu conheci era pequena Ela é adulta, tem o seu próprio lar, Gabi está com fome Mas ainda não sabe comer sozinha Desse tamanhão, morando sozinha E não sabe comer sozinha Acho que a gente é babá, seu ainda Ah, a barriga dela tremeu, você viu? A barriga tremeu, então é gastos Põe ela no banheiro Antes de continuar aqui, a gente vai fazer o desafio do like No desafio do like de hoje você tem 7, até 7 Não é segundos rápidos Gabi, é que o meu cérebro confundiu Porque vai ser rápido, entendeu? Porque confundiu Entendi Gabi, rápido Entendi, Richa Eu digo Shirley Não, mas não fez sentido, Richa Ai, Gabi, vamos contar até 7 Você tem que deixar o seu like Vamos contar rápido, hein? Vamos contar rápido, é claro Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e acabou Nossa, eu bati minha mão uma na outra Você está descoordenada, né? Conseguiu deixar o seu like? Então escreve nos comentários Vamos dar comida para ela, então, Gabi Deu ruim Deu ruim? Ah, já quei no banheiro? Já quei no banheiro Então, aí está Vai no banheiro Está sapateando Olha a cara dela Vai no banheiro, Fê Está ali atrás de você Não sei o que ela faz Você está me assustando, Shirley Foi, cara Vamos pôr ela na privada Ah, fechou ali, Gabi Fechou a pordinha Faz aí o que você tem que fazer Fez, já Fez Muito bem A gente vai ganhando o coração O que ela vai fazer? Agora ela vai pentear o pelo Pentear o pelo? Que pelo? Acho que sim Ela trocou a roupa Você está penteando a perna Ah! Está tudo coisado pelo dela Ela deu um gato Esqueci que ela é uma gata E tem pelo em todo lugar Que bonitinha Ficou bonitinha agora O que aconteceu? Meou dois corações Te deu um presente, Shirley Ela gosta de você Ela gosta, Gabi Ela comeu presente Comeu presente Ela não gosta muito O que é isso? 200 aviões O que eu vou fazer com aviões? Não sei Vou viajar para onde? Aqui, vamos continuar, Gabi Ah, aqui estão os aviões que nós ganhamos Ah, você viu? Ela estava aqui Ela estava ali Já correu ali para o ônibus Shirley, você quer viajar para... Paris? Foi Rápido, hein? Foi Olha como chega Já está ali Nossa, já chegou Caramba, Angela Que rápido Já foi as compras, Gabi Chegou a Shirley Que isso? É para mim? Ah, ela comprou para mim também Que fofa Que linda E comprou cinco maçãs Achei que ela tinha comprado Experimentar essa roupa, Gabi O que você acha desse look? Aqui, vamos colocar esse Ok Ah, legal Usar? Gostou? Eu gostei Vou usar E a botinha? Eu quero pôr a botinha Dá para pôr a botinha? Por que não dá para pôr mais nada? Ué, gente Aos poucos Não estou entendendo Preciso de acesso ao microfone Não, não vai me ouvir nada Fica quieta aí, Angela Cabelinhos Cabelinhos De duas cores, Gabi Não tem rosa? Fica igual o seu, né, Chi? Ali, rosa, 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 rosa Não, mas aí eu queria um mesclado assim Não todo rosa Ah, que pena Ah, ele tem assim, ó Mas ele não muda Ia ser legal se tivesse rosa Vamos deixar assim? Maiorzinha? Eu gostei, Gabi Tá bom Então tá Ficou bonitinha Agora está falando para a gente ir aqui para o espelho, Gabi Olha Maquiagem Maquiagem é com você, Shirley Olha, Gabi Ela fez Passou Máscara de cílios Máscara? Não estou vendo o rosto dela ainda Isso daqui também Faz ela passar a máscara do Homem-Aranha Não é assim não Viu, Gabriel? Ai, blush Isso, eu errei Eu pensei que era blush Foi no olho Ficou feio Ah, você não quer assim? Meio que borrou, né? Faz Faz cada olho de um jeito Nossa, legal Legal a proposta Esse é bonito Mas não um de cada cor, não Por quê? Ficou feio Um de cada cor Quem disse? Esse aí, batom Ah, delineador Ah Olha como ela está gata Fez um gatinho Pegou? Uma gatinha Pegou? Peguei esse Muito gata, Angela Agora que Ah, esse é o blush Que é isso? Que é para passar aqui na bochechinha Ah, tá Agora um batom, Gabi Ai, vamos de rosa É o boquinha Ó, ela tem que fazer o boquinha para maquiar ela Que bonitinha, Gabi Certo? Eu gostei Ó Angela Estilosa Estilosíssima, Gabi O que mais? Aqui no guarda-roupa dela tem outras coisas Coloca a botinha Ai, que linda Usar a botinha Não sei Ah, para mudar de cor, eu acho Ó Que legal Dá para escolher a cor da bota dela Esse aí fica parecendo o All Star Mas eu gostei do rosa mesmo Que combina com a camisetinha dela Vamos agora pintar a parede do quarto E arrumar também O piso O chão, o piso O chão, o piso Nossa, a gente não tem nenhuma moeda Então o que a gente está fazendo aqui? Eu não sei Vamos ver se para pintar aqui é de graça Nada Tudo tem que selecionar diamantes Então não Então não vamos fazer nada Nada Ok, Gabi Ela está apontando ali o minigame Que eu acho que dá para fazer algum minijogo aí Para a gente ganhar alguma coisa Corta e bate Que tal? Vamos nesse Corta e bate 3, 2, 1 Ah, acho que tem que cortar Corta quem? Aí, ó Aqui Corta Ah, entendi Cadê a parte do bate? Esse é o coco Por enquanto eu não estou batendo em nada, X Só estou cortando Cortando Quantas vezes eu posso cortar? Acho que é uma só, Gabi E se eu ficar assim já, ó Tudo que vier Vai ser cortado Que estratégia Que estratégia boba e desnecessária, mas Deu certo Nossa, olha que vitamina linda Ficou bonito Ficou muito bonito O Raitinho gostou Ah Ele tomou tudo Vai você, corta agora, X Vai Presta atenção, hein Apareceu, você corta Pareceu, apareceu Nossa, ficou mais difícil Apareceu, apareceu Calma, Gabi Apareceu, apareceu Apareceu, apareceu Apareceu, apareceu Não entendeu, né? Já Mas você perdeu o cheiro De nada Tem certeza? Ele veio outro pedaço que já estava cortado O bolo As coisas A outra coisa Uma rosquinha aqui Maçã A maçã e a mamão Muito bem Ah, ele vai ficar tombando tudo o tempo todo, Gabi? Nossa, não deu nem um pouquinho para nós Não, chega, né? Empilha bichinhos Ah, que bom bichinho Você arrasta para cá Para empilhar os bichos Certo Então aqui Aqui você põe para cá Esse daqui você põe para cá Não Esse você põe para cá Isso Aí aqui você põe para cá Boa, X Você vem aqui Isso Aí depois você vem Para cá E empilha esse aqui também Ixi, não sei E mais esse Ai, errei Ai, Gabi, cuidado Aí põe esse aqui E empilha ali Boa, boa, boa Ui, quase Estão empilhando Empurra para lá Empurra esse aqui para cá Não, esse para cá Não, esse para cá Ah, estragou Ótima a minha jogada Ganhamos já Oito mil Vamos fazer nove, vai Nove mil Dez Pronto Tá bom O que que a gente vai Vai ganhar no que, Gabi? Moedas 20 moedas Tem que, ó Tem gira, rosquinha Tem que separar compras Separa compras, vai Então temos aqui O que é alimento Vai para o lado direito Ok E o que é podre Para o lixo A maçã vai para o lado direito Podre para o lado esquerdo Bom para o lado direito Bom para o lado direito Bom para o lado direito Não Não era bom aquilo? Não era O que que é isso? Não sei Não, aquilo lá é no meio Ah Ele ensinou, a gente não aprendeu Tá vendo? No meio Vai no meio Vai no meio Conseguindo Para a direita Cuidado Para a direita Pera Ele está enroscado Baira na podre esquerda Esquerda, 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 esquerda Direito Meio Não vai no meio 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 Tem que cair sozinho então Não, Xi É? Ah, é Direito Boa Olha que rápida que eu sou Perfeito, Xi Isso é bom para separar lixos, viu? Eu sou boa, muito boa Então ganhamos aí mais nove moedas Até a gente conseguir diamantes Só faltam mil Cinco dias jogando sem parar e sem dormir Que isso, Ângela? Ela ficou feliz Nossa, ela voa? Eu não sabia que ela voava O meu gato não voa Foi dormir, Gabi? Por que não foi dormir? Tênis e tudo, gente Nossa, não tem que pôr pijama Não, levanta Vai, levanta Bom dia Acende abajur Isso Vai, fica em pé Vai O cara não vem Dorme de novo Não, Gabi O que você vai fazer? Dorme Vamos, vamos, vamos Dorme Isto Não Chega de dormir Acorda Vai Levanta Vamos, hoje Isso, vai Dorme Não, 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 não Para Para, deixa eu acordar Não, Gabi Deixa Para com isso Ela vai ficar confusa, Xi Não, confusa está você Olha quanta roupinha legal Xi, roupa a gente já viu O que mais a gente não viu? Que isso, na geladeira tem Ah Que legal Porque senão só maçã também Dentro da geladeira tem um mercado É Que louco Vamos comprar cereais Comprou o cereal Vamos comprar Ah, está gastando todas as minhas moedas Não gosto de gastar moedas Limão O que? Sem suficiente Não, você não tem diamante, né, Xi? Diamante, tá Cooks Cooks Suco E maçã O que ela vai comer de almoço? De almoço tem que ser algo bem nutritivo, Xi Então vai comer o cereal Eu almoço cereal às vezes Almoço? Xi, ele almoça cereal mesmo Ai, olha como ela ficou feliz Ela dá uns bolinhos e voa E agora ela vai fazer o que, Gabi? Por que que o nosso gato voasse? Mas o gato não voa E aqui pra tomar banho Olha que legal Tá Que isso? Olha que lindo Nossa, que da hora que você deixou o banheiro dela Ângela Tudo bem, Xi, vai tudo bem? Ângela Ih, não tá bem, Xi Você tá falando que não tá bem O que que faz agora? Ah, ela mandou na ela Vamos dormir Não, Gabi, como é que faz? Ai, bati na cabeça dela Coitada, Xi Mas ela ficou limpinha E o chuveiro? Não sai água? Dá um toque no chuveiro pra ver Ih, bati nela Para de bater nela Para de bater nela você Eu não bati nela Mas chega de banho, né, Gabi? É, chega de banho Agora vai dormir Se para de bater na Ângela Nem tô batendo com tanta força, Gabi Cara, o que é isso? Dá pra trocar até a cama, ó Que legal Qual cama? 20, 20 Nossa, é muita Muito caro Tudo, gente Isso aqui Eu sou fazia Muito diamante A quarta tá ótima do jeito que tá também, Gabi Eu acho Tá bonito mesmo Vai dormir, Angela Agora ela vai dormir Vou apagar aqui Você bateu nela, ó Porque tá rodando estrela Ela é pra pegar no sono Acho que ela tá confusa, Gabi Ela vai até confundir Não, Gabi Para Bom dia, Ana Bom dia, Ana O nome dela não é Ana É mesmo Qual que é, não? Tô falando que é você que tá confusa Eu tô Vai dormir, vai E aí, pessoal Você gostou desse vídeo? Já tinha jogado Ângela 2 antes? O que mais dá pra fazer aqui, né, Gabi? Não sei Escreve aí nos comentários O que mais podemos fazer com a Ana E agora vamos É Ângela Eu sei E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa Beijos para Ana Vitória De São Cristóvão, Sergipe Ah, essa é a Ana Que legal Beijos para Isabela e João Pedro Aê Beijos para Sara Yami de Piauí Muito bom Um beijo para todos vocês Não esquece que a gente posta vídeos aqui todos os dias Então se você não é inscrito no canal Se inscreva e ativa o sininho de notificação Para o YouTube avisar quando a gente postar vídeos novos Isso E também segue a gente nas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela, ó A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti